Juntamona Limpa a Zona Incluído no projeto OIA Zonas do Festival Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, OIA, a Associação Cultural de São Pedro, em parceria com a Associação de Pescadores, organizou uma campanha de limpeza da praia daquela localidade. De olhos no desenvolvimento do bairro, estas associações pretendem projetar a imagem de São Pedro e dinamizar a localidade enquanto zona turística através do Festival OIA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.